Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, o IBR13 irá anunciar grupamentos de ações até julho, né? É a bola de cristal da Money Invest, tá? Eu ouvi gente falando dessa matéria aqui, falando InfoMoney, a galera tá viajando, tá? Mas vamos lá, deixa o like, se inscreve e compartilha, vamos bater um papo aqui de novo, né? De novo, grupamento, de novo, não acredito! Parece que às vezes eu falo com a Paris, tá? Galera que realmente não se informa, tá? Mas vamos lá, depois da vinheta. Bora lá, vamos ser sinceros, né? Tá uma porcaria, né? Tá lá no 069, mas tudo bem, ainda está em recuperação judicial e a gente já esperava isso, né galera? Lembra quando a gente tava lá atrás, lá atrás, acho que foi em 2020, né? A gente falou assim, olha, vai ter um chacoalhão de preço, hein? Aí teve um chacoalhão de preço lá atrás, uma pancada do nada e voltou tudo, lembra disso? Quem aqui do canal é mais velhinho aqui no canal vai lembrar, tá? E aí, nós estamos passando basicamente pela mesma coisa aqui em o IBR 13, né? Tá chacoalhando, né galera? Tá fazendo você desistir e tem gente desistindo, hein? E aí o ativo tá lá desde 10 de fevereiro abaixo, os benditos do 1 real, tá bom? E tá lá com 30% de deságio ainda. Estamos lá no 069, o negócio tá feio pra caramba. Pessoal, quem é membro do canal já tá avisado aí, fiz um vídeo especial pra membros do canal sobre oi, se achar na playlist de conteúdo de membro, foi um dos bons dias aí, foi um especial sobre oi, a gente bateu um papo, preparei a cabeça da galera, porque pra investimento, galera acha que é muito matemática, não? Investimento é psicológico, tá? É mindset, fala igual aqueles coaches malucos, né? É mindset, pior que nem tá errado, tá? Realmente, pra investir, lógico, tem que ter uma matemática boa, gestão financeira e etc, mas tem que ter muito psicológico também, que obviamente, se você não tiver uma gestão financeira muito boa, o psicológico vai ter que ser um pouquinho mais forte. Se tiver a gestão financeira afiada, você alivia um pouco a pressão do psicológico, se isso não faz sentido pra você, espero que um dia faça, porque é sinal que você não entende nada de mercado, infelizmente, talvez você seja novo, tá? Mas enfim, o IBR 3, 0% no dia de hoje, um certo padrão de reversão. E aí, galera, eu tenho que relembrar dessa matéria de 3 dias atrás, que diz, afirma, que a Oi irá anunciar agrupamento de ações até julho, né? E olha que matéria, né? Aquele exemplo de matéria, aquele creme de la creme, aquele filé mignon, aquele, aquele, nem sei mais, né? Aquele jantar lá no, sei lá, no fogo de chão, que você paga pros seus amigos, né? Olha lá, as ações da Oi são negociadas desde 10 de fevereiro, por menos de R$ 1. Agora, a empresa tem até julho para se adequar às normas da B3, que estabelece que as empresas não podem ter preço de fechamento de suas ações abaixo de R$ 1, por 30 pregões consecutivos. Dessa forma, o grupamento de ações poderia ser incluído na pauta da Assembleia Geral Ordinária a ser realizado. Ajuda a reduzir volatilidade. Vale ela no caso da Oi, porque já não tem muita volatilidade, tá bom? Mas enfim, vai acabar trazendo um pouquinho mais, né? Enfim, galera, essa é a matéria. Olha que bela redação, né? Olha que matéria bem escrita, né, galera? Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos ver o negócio aqui. Então, a gente tem uma Assembleia já agendada para o dia 6 do 6. As outras já foram, né? Vamos dar uma olhada no que tem nessa Assembleia aqui, na prática, tá? Vamos lá, o que será deliberado. Deliberações, né? Examinar, discutir e voltar às demonstrações financeiras relativas ao exercício social, encerrado em 31 de dezembro. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social, encerrado em 31 de dezembro. E aí, homologar aqui a alteração do capítulo do artigo 5º do Estatuto Social para refletir a quantidade de ações ordinárias emitidas no âmbito do aumento de capital dentro do limite do capital autorizado. Até por enquanto, não tem nada aí de grupamento, tá bom? E aí, o que a gente tem aqui na bendita... Cadê? Aqui, ó. Nossa querida documento sobre grupamento. Eu já trouxe isso daqui para o canal, tá? Todo um diagrama, que eu não vou destrinchar isso daqui de novo, tá bom? Joga aí B3, grupamento no Google, que você vai acabar achando isso daqui. Tem tudo uma explicação do grupamento. E vai longe, né? Eles colocam até um resumo dos prazos aqui para grupamento e etc, tá? Nós não temos menções de grupamento aqui para as assembleias daquelas queridas. A Oi não tem nenhum aviso nem nada, tá? Então assim, a Oi, galera... Eu vou falar de uma maneira bem macro, depois eu tento até aprofundar um pouco. A Oi é uma empresa que está em recuperação judicial. Ela segue a risca aí o que ela tem que seguir com a CVM e no caso B3 aí também, etc. Então assim, se fosse rolar um grupamento, já teria sido avisado isso daqui provavelmente, tá? Agora, a matéria informa... Cadê? A matéria informa que vai anunciar agrupamento de ações até julho, tá? Aí eu te pergunto novamente. Você realmente entende o que significa um grupamento ou você está comparando o Oi com outros ativos? Então por quê? Por que eu falo isso? Porque desdobramento... A galera coloca aquelas certezas na cabeça, infelizmente, tá? Desdobramento geralmente traz valorização para ativos. Mas é até engraçado, é irônico, o destino parece que esfrega na cara da galera, né? A gente teve desdobramento de Cash3 e de Magalu. E olha onde os ativos estão agora. Então, muito mais importante do que essas certezas malucas aí de mercado que nós criamos, né? A galera cria aí que o grupamento vai fazer, desvalorizar e blá, 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 um monte de balela sem fundamento nenhum. Puro achismo e maluquice da cabeça dos terroristas aí, né? Infelizmente. É o macro que vai importar. Então assim, a Oi pode grupar tranquilamente, não tem problema, sabe por quê? Porque ela está saindo de uma recuperação judicial e porque o valor de mercado dela não irá alterar, tá bom? Então pode grupar que numa melhora de mercado macro, numa saída da recuperação judicial e qualquer outro acontecimento positivo, trará valorização para a Oi, né? Nos balanços, mostrando ali um saneamento daquela dívida e a saúde financeira da empresa melhorando para uma empresa próspera, vai subir a cotação, tá bom? Então galera, claro, vem aqui, dê uma lida nesse documento aqui, etc. Tente entender aí o grupamento de ações e tente entender o quão ele não é danoso igual te vendem, tá galera? Pare de comparar o case da Oi com outros cases que tiveram grupamentos e que as ações caíram, tá bom? Tente entender um pouquinho mais de Value Investing, valor de mercado dos ativos, né? Se você quiser um contraponto aí nesse pensamento, como eu falei, olha ele para a Cash 3, olha ele para a Magalu e acho que a Veg também tinha desdobrado, não tinha? Também caiu, tá bom? Então assim, o ser humano, ele enxerga o que ele quer enxergar, né? Essa é a real. E aí, infelizmente, a Oi realmente testa o psicológico da galera e aí a galera inventa um monte de balela, infelizmente. Eles realmente acham que o grupamento trará a desvalorização do ativo de uma maneira quase certa. Mas esses mesmos que falam isso, pode ter certeza, eles não estão vendidos no ativo. Porque se tivesse tanta certeza assim, ele entraria vendido desde já, tá bom? A alugação vende e espera cair para você lucrar com o EBR3. Mas esse povo não está fazendo isso, por quê? Porque não tem essa certeza. Afirmam isso nos comentários, nos grupos, nos YouTubes, etc. Mas na hora de fazer não faz, por quê? Porque não tem certeza. Se fosse certeza, certeza 100%, estaria fazendo isso, tá bom? E não é, por quê? Porque a Oi está extremamente barata, tá bom? Extremamente barata. Se você pegar e fazer uma conta bem de pão aqui mesmo, 0,69 vezes 6 bilhões de ações que tem ali em negociação a Oi, vai dar 4,140 bilhões, né? Está de graça a empresa, essa é a real, tá bom? O valor da Oi móvel lá que foi vendida vale mais que isso daqui. Então assim, óbvio, isso aqui é conta de pedaço de papel de pão aí, é um pouco mais complexo aqui, isso envolve valuation e etc. Mas galera, a empresa está no fundo do poço. Final de recuperação judicial, saneamento de dívidas e um próspero balanço, mostrando um númerozinho para o positivo e o futuro da empresa, isso gera o quê? Que eu sempre falo aqui no canal. Expectativa. E o que que precifica uma ação? Expectativa, tá? E aí você pode abrir Status Invest ou qualquer outra plataforma que mostra valuation e blá, 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 blá. Mas não importa. Se o mercado começar a enxergar a Oi como uma empresa próspera, algo que tem futuro brilhante na parte de fibra ótica ou na parte de soluções, por exemplo, a empresa crescer muito, espere grandes pulos de cotação da empresa, tá bom? Então assim, eu sei que fica meio abstrato falar isso, mas é a realidade, né? E claro, tem que colocar um macro nessa conta, né? Selic, inflação, desemprego, crise global. Então, passado tudo isso, para quem é acionista da Oi, deve trazer grandes ganhos, considerando que a empresa fique próspera, né? Prospere aí nos próximos meses e anos. E paciência. Agora, para com esse papo, você que é maluco da Oi aí, acha que grupamento vai despencar a ação da Oi? Cara, para com esse papo maluco, porque tem gente que cai na sua, entendeu? Tem gente que cai nessa balela. E não é assim, cara. Pode ter certeza. E eu te desafio aí. Você não tem uma explicação matemática para mostrar que, de fato, você tem 100% de certeza que a cotação vai cair, porque não tem mais para onde cair. Não tem muito mais para onde cair. Tinha analista aí, me mandaram, né? Acabei nem lendo, galera. Pelo amor de Deus, nem perco tempo com isso, tá? Mas tinha analista falando que a Oi ia cair para 14 centavos. Imagina. 14 centavos, galera. Ou seja, uma queda de 79%. É mole isso? É mole. A empresa está acabando de finalizar ali aquela recuperação judicial boa, bem feita, entregando tudo que prometeu, tá bom? O dólar recuando um pouquinho mais, caso recue, né? Claro. Deve trazer um pouquinho de alívio para as dívidas da Oi, tá? E aí você acha que agora, na reta final, vem grupamento e despencar de ações? Não, galera. Isso é o que estão vendendo para você. Não caia nessa balela, tá? Pega esse vídeo e manda para alguém e tente enfiar na cabeça desse povo que não é assim que funciona, tá? Grupamento da Oi, sinceramente, ainda mais Brasil, né? Talvez esse grupamento nem ocorra. Talvez rola uma conversa ali com a B3 e eles deixem ali ficar um pouquinho mais tempo abaixo do real e daqui a pouco sair algum tipo de fato relevante com o não cumprimento do grupamento e etc. e que, na verdade, grupamento, galera, só para finalizar o vídeo aqui, grupamento é uma medida de ajuda para a ação de uma empresa porque a cotação não pode ficar abaixo do real, tá bom? Então seria uma solução para uma penstock, tá bom? A B3 não gosta de penstock, tá bom? Então eles colocam um prazo ali para saneamento dessa penstock e aí grupamento é o primeiro que vem à cabeça da galera. Mas nem sempre é um grupamento, é o que eu falei. Às vezes daqui a pouco com a expectativa de mercado, o ativo volta acima de um real naturalmente e aí o ativo ficando acima de um real alguns pregões e etc. Provavelmente a Oi vai conversar com a B3 ali, né? A gente sabe como é que funciona. Essa é a real, tá bom? Então assim, deixa acontecer. Vamos esperar aí sem muita histeria. Eu vejo muita histeria na galera da Oi, tá? Hoje, por exemplo, foi um dia excelente de mercado. Você que fez a win em Oi, você ficou estagnado porque ficou no 0%. Cash subiu, IRB subiu, galera. Tá bom? JHCF subiu, Via subiu. Essa galera que está a win na Oi ficou um pouco para trás. Hoje ficou um pouco triste. Por isso que eu falo, aprenda a investir. A win não é investimento. Pode dar muito certo? Com certeza. Né? Mas pode dar muito errado. Risco retorno. Só que será que é saudável correr tanto risco assim? Tá bom? Então fica aí o pensamento e fica aí o bisu sobre grupamento da Oi. E olha, sinceramente, acho que é a última vez que eu falo sobre isso aqui no canal porque já cansei, tá? Provavelmente perguntas sobre grupamento e comentários sobre grupamento serão 100% ignorados porque, pelo amor de Deus, é muita teimosia, galera. De verdade, cansa até. Cansa ficar repetindo as mesmas coisas, tá bom? Não há certezas do mercado da renda variável. Nós estamos em momentos muito delicados da renda variável. No fundo do poço, para falar a verdade. Então, senta e espera. Para de ser impaciente. Tá bom? Invista. Você é investidor, não é especulador. Mas, talvez, aprendam na prática. Beleza? Deixa o like aí, compartilha esse vídeo. Se quiser virar membro do canal, o botão seja membro está aqui abaixo do vídeo. Se quiser pegar o curso cripto ou da B3 está na descrição. Vídeos no primeiro comentário. Amo vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.